Bom, depois de muito tempo eu decidi retornar aqui no King Legacy, mano, faz muito tempo mesmo que eu não volto aqui, velho, então aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque eu pretendo voltar aqui com o joguinho de anime pro canal, né, voltar com o King Legacy assistindo o like, mano, vamos que vamos, tem o Blocks Frutas ainda, né, que eu também pretendo voltar, quer dizer, eu nunca gravei, eu acho, que Blocks Frutas, mas, mano, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha, manda pra um amigo aí, fala lá, mano, o Rogério voltou a gravar o joguinho de anime, velho, vamos lá. Tá, onde é que será que eu parei aqui? Tá, calma aí, deixa eu dar um set spawn aqui, é, vamos setar o spawn aqui antes, é, já tá setado aqui, mas, vamos ver aonde que eu parei, tem um shopping aqui, beleza, tá, 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 pererê, pererê, pão duro, tá, 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 não vou fazer nada agora, eu tenho que ver aonde foi que eu parei, eu tô com um point de mil, velho, tá, vamos ver aqui aonde foi que eu parei, deixa eu pegar a missão aqui rapidão, tá, eu parei no level 110 e eu parei, ah, beleza, deixa eu ver as habilidades da minha fruta, Eita, ah, eu tenho que atacar level 100, beleza, a gente tem que atacar esses comandos aqui, tá, ah, a minha fruta tá muito boa, muito, muito boa, eita, eita, calma aí, meu amigo, calma aí, segura a onda, patrão, calma aí, meu Deus, ai, quase caí, calma, 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 tá, então eu não consigo ganhar com dois golpes, né, é, não consigo com dois golpes, mas, ah, esse aqui é o capitão, a gente não vai usar pra nada hoje, agora, ah, pra agora a gente não vai usar nada, Beleza, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, ai, calma aí, patrão, segura a onda, opa, segura, segura, calma aí, não morreu? Nem ferrando, nem ferrando, tá, calma, 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 morri? Meu pai amado, não, pera, 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 faz muito tempo que eu não jogo, tô todo zoado, não, 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 pera, a gente tem que voltar lá, eu tenho que aprender a jogar de novo, cara, porque eu não entendo nada, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, tá bom, acho que eu tenho que dar uma, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas frutas antes, ah, calma aí, meu amigão, que agora eu não preciso pegar essa aqui, eu fecho mode aqui, né, esses aqui é, ah, op, meu pai amado, calma, 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 cara, não é aqui, não é aqui, não é aqui, tá, calma aí, aqui em menu, ó, menu starts, tá, Tá, vamos ver aqui, eu tenho só um ponto, é, 340 no poder de furta, né, no poder da espada tá em 50, no poder de defesa tá em 50 também, tá, deixa eu tirar do fast mode, cara, que é muito feio esse modo aqui, calma aí, não tá indo, não tá indo, tá bom, a gente vai ficar assim mesmo, é isso aí, faz muito tempo que eu não jogo, não lembro de nada, mas é isso, né, é isso, fazer o que, fazer o que, fazer o que, a gente tem que continuar aqui, tá, vamos lá, derrotar esse daqui, primeirão, rapidão, velho, tá, a gente conseguiu derrotar aqui numa boa, bora lá, aqui, aqui, cortei, é nóis, tamo junto, cara, falta mais um ainda, falta mais um, calma, provavelmente você tá sendo algum antes, você tá vendo eu jogar, né, porque, meu Deus do céu, você deve tá falando que eu sou um noob, que eu não sei de nada sobre o jogo, mas é normal, galera, faz mó tempão que eu não jogo, quando eu joguei também eu não sabia de nada, tá ligado, opa, opa, calma aí, não vou morrer pra você não, meu patrão, não vou morrer pra você não, meu patrão, mas, cara, é a vida, né, mano, é a vida, eu vou tentar pedir um pouquinho de ajuda, obviamente, aí pro pessoal, deixa eu colocar aqui 4, e colocar aqui, pra ver se eu aumento um pouco mais essa força da minha fruta, então é o jeito, tá, vamos falar aqui com o nosso capitão, e o jeito, né, galera, eu tenho que voltar a jogar, mas eu acho que eu vou voltar mais pro Blocks Fruta mesmo, não sei se vocês, eu errei, velho, eu errei, não acredito nisso, não acredito nisso, tá, é, eu tenho que voltar pro Blocks Fruta também, lá eu também tô bem encaminhado, só olha aqui, velho, o King Leg, se eu comecei a série, só que eu não terminei, né, esse é o problema maior, mas eu tenho que terminar essa série aqui primeiro, ou começar outra série de jogo de frutinha, tá ligado, do One Piece, mas, é isso aí, mano, provavelmente eu tenho que, vai sair o Demon Fall, né, ainda esse ano, e eu tenho que trazer os vídeos de Demon Fall, velho, na moral, ainda tem que trazer o, nossa, velho, vai ser muito louco, velho, na moral, eu quero muito voltar com joguinhos de anime, então vai depender muito, nossa senhora, velho, morri, mas tô vivo, morri, mas tô vivo, morri, mas tô vivo, calma aí, isso aí, quero muito trazer, voltar com joguinhos de anime, mas tem que, mano, mostrar apoio de vocês aí, se apoia, epa, pera aí, não vou morrer, não vou morrer, velho, não vou morrer aqui, não, calma aí, segura a onda, meu patrão, segura, segura a onda, tá, calma, vamos lá aqui, ó, primeiro aqui, derrubei, ah, tá, 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 tô pegando, velho, tô pegando, nossa, velho, faz muito tempo que eu não jogo, você é louco, calma aí, aí, beleza, beleza, bom, a gente tem que começar a procurar mais outra coisa aqui, eu tenho que tomar mais cuidado, porque ali em cima é onde fica o capitão, né, eu tenho quase certeza disso, velho, eu tenho quase certeza disso, calma, tô, tô levando pancada, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui é onde fica o capitão que eu tô ligado, porque tem a missão, ó, não é aqui que fica o capitão? Tem certeza? Calma aí, op, é, aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui sim, calma aí, segura a onda, segura a onda, pra quê, pra que agressividade, pra que agressividade, meu patrão, pra quê? Tá, provavelmente eu vou ter que pedir ajuda pra farmar pra outras pessoas, ó, porque aqui não vai dar, velho, mas não vai dar, mas, tá, é isso, galera, é isso, a gente sempre, a gente sempre fica nessa vida aí, ó, vamos voltar a farmar aqui rapidão, pera aí, deixa eu pegar a missão, a gente não pode falhar nisso daqui nunca, é, que é sempre pegar a missãozinha, né, mano, você sempre tem que estar com uma missão, a missão de seu lado, velho, sempre esteja com a missão de seu lado, vamos dar o golpezão aqui nele, ó, já foi, velho, já foi, beleza, hum, eu queria matar todo mundo, ó, se eu conseguisse matar só com, só com esses dois aqui, ó, se eu conseguisse matar usando o X e o Z, seria melhor, velho, na moral, porque o C, mano, ele é muito bom, mas ele demora pra recarregar, e gastei à toa, é isso aí, é isso aí, parabéns, não, parabéns, na moral, é, deixa eu quebrar ele aqui, valeu, tamo junto, é nóis, bora lá, usar o C aqui, valeu, tamo junto, valeu, 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 a gente já vai completar mais uma missãozinha aqui, beleza, aqui, aqui, tamo junto, mais uma missão, evoluímos de novo de mais um level, colocar o 8 aqui direto, e upá, velho, na moral, tem que ir muito, velho, falta muito pouco, sei lá, mano, pra eu matar ali só com usando os dois aqui, só fazendo o combo usando o X e o Z, o problema é que não tá chegando, velho, e com o level 500 ali, velho, eu consigo chegar com o V, né, então eu acho que ali vai ajudar bastante, tá, a gente já foi com um aqui, vamos fazer o combo, beleza, tá, calma, valeu, 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 é isso aí, então eu tenho que usar a espada ainda por cima pra tentar fazer o combo, mas não tem problema, velho, não tem problema, a gente já tem que voltar a farmar, porque eu mosquei demais, velho, eu fiquei esse tempo aí sem farmar, esse é o problema, mano, este é o problema, tá, calma aí, calma aí, calma aí, vamos lá, calma aí, calma aí, calma aí, vamos lá, dá aquele combo, a gente já até terminou mais uma missão, isso é bom, ótimo, mano, uma maravilha, tá, bora lá, bora lá, bora lá pegar outra missãozinha, pererê, bora lá, bora lá, bora lá, mano, se a gente continuar nesse ritmo, se eu continuar nesse ritmo de farm, eu consigo evoluir bastante, velho, tá, calma, é, meu pai amado, velho, meu pai amado, na moral, calma aí, calma aí, calma aí, nossa, 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 calma aí, valeu, 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 calma, calma, esse é o problema, cara, esse é o problema, acho melhor agrupar todo mundo e usar o C direto, né, porque senão eu vou ficar só gastando aqui, velho, só vou ficar gastando, bora aqui, bora aqui, meu pai amado, calma aí, eu vou tentar agrupar todo mundo agora, eu vou tentar agrupar esse daqui, calma aí, opa, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, 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 vem com o pai, vem com o pai, vem, 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 com calma, com calma, vem, 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 cruzando, opa, opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, opa, vem, 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 aí, valeu, 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 agora a gente agrupa aqui com todo mundo, valeu, velho, falei, deu certo, deu certo, Meu pai amado, deu muito certo, velho Calma aí, mais oito aqui Beleza, tá na conta Aham, então só preciso ficar agrupando, velho Só preciso ficar agrupando Isso é louco, velho, na moral Só preciso ficar agrupando aqui Ai, ai, não, 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 declino, já peguei uma Tá, vamos lá Ó, a gente só precisa ficar agrupando, ó Pegou aqui, deu tapa Deu tapa aqui também Vem, 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 grupa, grupa, grupa Vou fazer de dois em dois pra não morrer, né Calma aí, valeu Vou dar o golpe com esse daqui Beleza Aqui também Bora, agora a gente usa o X aqui E o Z, tá, bora lá A gente finaliza usando os golpes de espada Valeu, valeu, valeu Nossa, mano, é muito melhor fazer isso daqui, agrupar, velho É muito melhor agrupar Eu vou gastar menos golpe, velho Vou gastar menos tempo até Tá, então estamos no caminho certo, velho Por enquanto estamos no caminho certo Vem, vem aqui E tal, agrupa Vem pra cá Vem pra cá E, valeu, velho Conseguimos mais uma missãozinha Top, mano Tá fácil, tá fácil Tá, vou colocar aqui um 4 aqui E upar tudo E, por enquanto, a gente vai ficar por isso aqui Mas, vamos voltar pesado com as séries agora de King Lesson Blocks Fruit E tudo que tem direito, galera Então, basicamente é isso Muito obrigado a quem assistiu até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Uhul